Sonora Cid Santos. Cid, pra você, esse título hoje, qual o sentimento depois de conseguir, de fato, de direito o título? E você pode dizer hoje que é dono da sua casa, do seu terreno, né? Um prazer imenso, né? Porque estamos aqui há muito tempo, conseguimos. Demorou, mas chegou. Demora, bom, bem-vindo e assistindo agora com o nosso volume, com as nossas casas, da volta redonda. Perfeito, obrigado, meu irmão.